A CIDADE NO BRASIL Mais uma joiazinha no cofre Não é verdade, trouxe a mãezinha Não, não é mãezinha, é mulher E desta vez não é uma joia Não, é um dentouro, um parafuso platina Uma rótula de prata Olha, eu quando quiser ouvir gracinhas Põe-lhe uma moeda É bruta, porra É, mas tem um pai rico Está desculpada, está desculpada Venha lá abrir isto de pressa Que eu não posso ficar muito tempo ao pé de gente pobre Que fica o cabelo basso Boisa Eu não estou a falar contigo Que desde que casaste comigo faz-te conta Que não nasceste numa amadora cintra O golpe do baú foi? Não, não, casámos com separação de bens Ah, baús separados Precisamente, precisamente Venha lá abrir isto Mas olha que deixa a ver Homero, mas em casa não toca no comando da televisão Já não toca, já vi tudo Lá em casa que manda ela, não é? Já foste Pode ser Lá que sim, minha senhora Já sabe como é que funciona Para funcionar é assim Colocamos os dois a chave E rodamos ao mesmo tempo Só não abre Vá, um Dois, dois e meio Apanhei Coisa Porra, parece que tu estás até a borda Eu não lhe admito Porquê? Não gosto de estar até a borda? Não, eu não lhe admito É que você gosta comigo Ah, eu sei que não gostava de estar até a borda Pelo amor de Deus Mas não pode ser É o sétimo funcionário E tu bates hoje Portageiro não conta Que aquilo foi de raspão Olhe, ponha-a no tacandou Que é bem melhor É? Não! Ponha-a no boxe No boxe Que ela só usa as mãos No abro Nossa Olhe, se eu para cá Se estivesse no porto Dizia O... que malajoso Ah, como é que eu mesmo? Mas ainda bem que ainda tenho mais uma piada para dizer É que eu já não ouço nada deste ouvido Amigo, vamos lá Vamos lá O senhor tem cara de ser mais simpático Vai lá Vamos lá Olhe O último a abrir o cofre É maricas Pá, mas vocês são um casal Ou uma dupla de porteiros De uma discoteca Abra o cofre imediatamente Pá, mas eu vim cá para isto Porra Não é? Que legal é mesmo É para ser para a divisão Um Dois Três Pronto Gostou muito Porra, um bocadinho Um bocadinho Quer dizer, um gajo que tenta ser simpático, tenta ser amável E qual é a safra que tem? Sim? Qual é? É chapadão na tromba? É homem, vá-se embora e deixe-me sem paz E vou Quanto tempo é que temos? Tem Tem até às três e meia Ótimo Três e meia no máximo, hein? Isto é um sistema de segurança que a porta fecha e depois já não abre Olha a porta Claro que é a porta que isto é a porta Olha a porta É a porta Ele não disse que chama a porta É a porta Olha a porta Olha, pelo menos aprendemos uma grande lição Não se compor relógios decentes nos chineses Olha, mas aí ainda não seja estúpido Abra uma porta Olha alguém Abra uma porta Abra uma porta Não, não, não vale a pena gritar, não se ouve nada lá para fora Ô Arthur, pega um telemóvel e liga para alguém Telemóveis aqui dentro? Não apanham Graças a Deus É, cada vez que eu ligo para os anúncios no correio da manhã Deixo aqui sempre o telefone Assim sei que elas não conseguem ligar de volta Isto porquê? Porque houve uma vez uma A universitária das nádegas de culturista Ficou maluca comigo, pá Eu também não tenho a culpa de ser bonito, né? Temos de pensar em alguma coisa Pensa em alguma coisa, Arthur Alexandre Espera, o intercomunicador Não há intercomunicadores? Ah, ok Há aqui em cima no centro comercial na terceira loja E são bons Veja lá se cai um dentinho com a gracinha Vai cair O ar Isto vai faltar o oxigênio Vamos morrer sufocados Vamos morrer assustos Ah, sufocados não morremos Temos que isto tem um sistema de ventilação Que o ar circula Aquece um bocadinho realmente E se eu soubesse que íamos ficar aqui trancados umas horas Tinha trazido a farda de verão Que é muito melhor que esta Como? Olha, eu sou muito, ah? E o meu suor tem aquele cheiro Da francesinha de um dia para o outro Está a ver aí Vai que nojo Não vale a pena, Arthur Alexandre Que este homem não está a perceber a gravidade da situação Este homem não está a perceber A palavra corta Eu percebo sempre tudo que eu não sou burro Eu tenho o nono ano todo Mesmo com natação Até ele e mãe surda muda Como é que consegue estar tão calmo? Porque estou preparado Eu sou um segredo de uma caixa forte E um segredo de uma caixa forte Tem que estar preparado para citações de emergência Eu olho para citações de emergência Eu tenho ali um cofre Tem água Tem o manual de sobrevivência fornecido para a empresa Petazetas Irodóide Corta unhas E comida? E... Com... Socorro, está-me fechado! Ai! O meu pai dá um milhão de euros a quem me salvai Eu salvo, a minha filha, eu salvo, a milhão de euros Oh, Michael, se você também está aqui fechado Não seja estúpido Lá para estou Sai! Vá à porta 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 O que é que foi, homem? Está mal desfosto Gases Um Ai! Mas, por amor de Deus, não liberta aqui Não, um minuto Dê-me um minuto Por favor Ah É assim Vamos combinar uma coisa Vamos começar a bater turnos Ah É E começa a senhora Quem é que tem mais força Quer experimentar agora neste lado? Ah, Rosa, calma Vamos sentar Vamos pensar uma solução Não é melhor Tem tanta razão, meu querido amigo Quem fala assim não é gaga assim E quer falar Diga-me uma coisa Você é homem para ter o quê? O décimo segundo ano, não? Oh, Arthur, por amor de Deus Uma mulher do meu sotuto Não fica fechada em lado nenhum Era o que me faltava Eu é que mando fechar sítios Já mandei fechar o aeroporto Eu já mandei fechar restaurantes Eu até já mandei fechar Troia Para o meu aniversário Calha bem A senhora dá azai E assim Doença Calma Mas calma o quê? Eu não quero morrer A pé de uma pessoa estúpida Não tivesse casado com ele Oh, Arthur Resolve-me isto E depressa Então Então, tudo bem, Arthur Oh, Salá Você por acaso não está a pensar A ficar aí sentado E os clientes de pé, pois não? Não Quase não Então Então, tudo bem Já tinha perguntado Outra senhora Tira-me aí Não seja esparo É, é, é Você numa garra Você numa garra Eu cafome Tenho você assim Desgalha Até me parece um cabrito Ai, se eu tivesse aqui uma bimbi Marchavas, marchavas Queres ver eu resolver isto? Muita calma Não faz sentido enervar Mas nos vamos passar aqui Muitas horas Eu acho que eu estava com problemas de comida Se eu soubesse que ia ficar aqui Só umas horas Acho Olha, eu por acaso, acho Como? Eu explico, amigo Faz, eu vou explicar Tem a ver com A largura do cinto Sim E o corpo em forma de tenda Percebeu? Não tem tenda Mas não tem Então é Hoje é sexta-feira Nós vamos ficar aqui fechados Até segunda-feira Que é quando o banco Volta a abrir Como? Como entrámos pela porta Não, 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 não Escuta-feira O senhor está a brincar Isto é para ter graça? Não, estas portas são caras Mas tenho o seu valor Tanto estão para entrar Como dão para sair Por isso é que sou o dobro Do preço das outras É x para entrar E x para sair Escuta-feira E como é que você consegue Estar tão calmo? Eu não estou calmo Eu estou é planear Mas está a planear o quê? O fim de semana. Para hoje é sexta, é sexta, vou até onde chutei e tal, vou até àquela cantinha ali. Amanhã é sábado, tenho mais tempo, venho até aqui, dou a volta à mesa. Nós vamos morrer. Tudo bem, minha senhora. Mas eu quero conhecer isto, eu não quero morrer burro, não é? Espera, Luísa. E comida? Quanto tempo é que se consegue sobreviver sem comida? Meia hora. Uma hora, se for chanfana, claro. O problema não é a comida, que o corpo humano aguenta muitos dias sem comida, o problema é a água. É a água, percebeu? O que foi? Diz algum disparate? Claro que disse, mas a água bebe-se vinho, bebe-se champanhe, bebe-se conhaque, bebe-se... Agora não há comida, o que é que se come? Nada. Nada. Diga-me lá uma coisa. A senhora, quanta água que você tem ali no seu cofre? Não sei. Eu nunca abri o cofre. Eu nunca abri o cofre. Você nunca abri este cofre? Não, só está aí para a situação de segurança. Olha, a única situação de segurança que eu tive aqui foi uma senhora que deu à luz. Aqui. É, precisava de falar do cofre para alguma coisa. O que eu queria na altura eram toalhas e um casaco cabedal. Isto é um cérebro dele com comida. O cara imagina daqui umas horas. Um casaco cabedal, porque a mulher tricava-me o braço de tal maneira, parecia que estava a roer uma pena ali. Olha, deixou-me um relógio da Mike Guyver, lindo. Até foi o Vasco que me deu no Natal. Deixou-me uma pulseira que o meu colesterol grande... Vá já abrir o cofre! Olha, minha senhora. A senhora pode falar assim com o rapaz, que tem o 12º ano... Agora é comigo? Já! Gosteza, me gosteza, me gosteza. 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 O seu paizinho, por acaso, não tinha olheiras e uma tatuagem que eu ia no braço a dizer amor de morteiro. Não. Ah, não era eu. Meu pai é o empresário António Scala e não se dá com essa gente. Meu pai tem uma comenda. Tem? Tem. Eu peço imensa desculpa, minha senhora. Eu não sabia, minha senhora. Então tenha respeito. Tenha respeito. E descobriram a tempo, foi. Sabe quando é no início? É comendador. Essas doenças são uma coisa emocionante, não é bem? Isto é tão tronha como um barbeiro, como... Coitadinha, onde é que ele está? O homem está em São José, Santa Maria? Deve estar nos capuchos. Não, tu queres ver eu resolver isto? Tu queres ver eu resolver isto? Mas a calma. Com este senhor não vale a pena. Já percebeste que não vale a pena? Olha, não valia a pena ter tado ouvidos. Em Birras, tínhamos de ficar a trazer o quadro do meu pai hoje. Pronto, e deu nisto. Não acertas uma, Arthur Alexandre. Não... Olha, por acaso estou a mentir. A única coisa boa em que tu acertaste na tua vida foi comigo. Ai, foi? O que não foi? Olha lá, se tu queres voltar para o teu resto de chão no Aleixo. É, e tu achas que eu estou contente de estar aqui fechado? Lagoas com tanta coisa para fazer, olha. Tinha que renovar o cartão de cidadão. Lançar o que isto. Não, é que ela está tudo, por amor de Deus. Mas será que tudo o que tu tens para fazer é coisa de pobre? Lançar a quistos, mas que nojo. E chega-te para lá que está aqui um cheiro a queijo da ilha que não se aguenta. Pronto, já está. Ora, há sede, já não morremos. Outro estúpido. Quer dizer, você tem uma garrafa de litro e meio de água para três pessoas durante um fim de semana e você acha que há sede já não morremos? Aqui é esta garrafa, mas tenho aqui outra garrafa, só que é água em pó. Água em pó? É um pó, está a ver aí? A gente tem que talhar água e dá água na mesma. E até dizem que tem o mesmo sabor das outras, meu gerardo. Mas quem é que vendeu isso? Posso não ser um bilionário, posso não ter dinheiro para andar de táxi, mas tenho dinheiro para ter seis canais em casa e eu vejo muitos documentários. Se eu digo que isto é água em pó, é porque é água em... Não, é sulfamida, sulfamida, sulfamida. Mas também se pode juntar água, está a ver? Fica tipo anis. E não embebede. Veja lá o que é que tem mais dentro do cofre. A mulher parece que tem alarme, o resto da mulher. Olha o que é que tem mais dentro do cofre. Olha a mar... Que nóis! Está fechado há muito tempo, está a compreender? Olha o que é que eu quero... Ah, o corta-unhas, como eu tinha falado. Corta-unhas, tanto dá para cortar as unhas como para lascar o presunto. A rata comeu o presunto. Portanto, corta-unhas, é mesmo para cortar as unhas. Algum de vocês precisa cortar as unhas? Eu não preciso. Perdi as unhas de espécie quando estava na tropa. Luísa, prepare que ela agora vá explicar. Eu explico. Eu quando estava lá na tropa em Santa Margarida, havia um curso de desminagem. Só que as minhas, em vez de terem explosivos, tinham fungos. Um gajo que punha um pé em cima da quina, leiam as unhas para o manete. Resolve, ministro. Artur, saia da frente. Saia da frente. Mocê não toca no cofre. Mocê não toca no cofre. Eu é que sou a autoridade, portanto eu é que toco no cofre, viu? E não olhe assim para mim que eu não tenho medo de cibre, já. Mas qual a autoridade? Você julgou que é algum polícia? Olha, não sou polícia porque não quero. Tirei o curso da escola superior de polícia e fiquei apto. Ah, tira um cursozinho, mas que bem para si. Só que não foi para a posição que eu queria. Foi para cá um polícia. Mas já há uns anos... Lá achar o cofre! Sraia, quer dizer, que... Sraia, quer dizer o cofre! Mocê não toca no cofre! Mocê não toca no cofre! Mocê não toca no cofre! Já que não sou polícia, sou autoridade. Quem toca no corvo sou eu. E sou autoridade por quê? Tenho cinto, tenho boina, tenho a placa como nome. Portanto, eu sou autoridade. E se diz, Filipe? Diz, Filipe? Diz, Filipe? Quem é que está ao contrário? Segura-me aqui no cofre, faz favor. Está ao contrário. Não me digas que esta farda era da gorda, da Filipe? Bem, se eu digo que ninguém toca no cofre, onde é que está o cofre? Está aqui. Ah, está aí. Ah, pode-me ser à vontade. É porque eu deixo. Estão aqui petazetas, irudó... Mas quem é que decidiu o que é que fica dentro deste cofre? Foi uma conversa que houve entre mim e a administração. Eu já não me lembro bem que eu estava bíblos. Olha, manual de sobrevivência em caso de emergência. Pode ter aqui alguma coisa? Ah, mostarda. Mostarda? É que se houvesse mostarda, eu comia já metade do manual. Mússola, uma lanterna, uma caixa de preservativos. Pessoal, para que é que você quer uma caixa de preservativos? Então, uma pessoa... Não é uma pessoa, é você. Para que é que você precisa de uma caixa de preservativos para morder? Imagino-vos, por acaso, por acaso, eu ficava aqui fechado com uma mulher ou com um casal. Ai! Mas é que você nem pensa. Já pode... Oh! Olha a minha aparelhagem do campismo, pá! Era só o que me faltava. Se nem com o meu marido, quanto mais com você. Hã? O que é que foi? Estou forte a dizer que tu já não me dás pica. Hã? Faz amor à pobre. Luísa, olha o homem. Fala homem. Pareces um cão. Arfas que nem um cão. Na por cima, largas muito pelo encaracolado que se me encrava em tudo o que é carpete. Cala-te! Ai, Arthur Alexandre! Tu não me faças falar que tu apanhas uma vergonha que nunca mais saias à rua. É, pá, quantos anos eu não vi esta aparilhada. É, é... E a cassete? E a cassete? E daí é a mesma cassete das minhas primeiras férias em Santarém. Eu tive Santarém. Era o homem. Ah, 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 quem é? É um basal, 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 basal. É um badá, é um badá, é um badá... Há uma coisa nesta letra que eu não consigo bem. Isto é um badá, badê, badê um... ou um badé, um badá, badê? Badá, badê, badê um... Badê um... Não, badé um badá, badê. Ouça, eu não tenho de ouvir a sua música. Badá, badê, badê... Não há badê, badê para ninguém. É badé, um badê, badê... Porquê? O senhor não gosta do Jorge Fernando? Eu não gosto. É o outro pobrezinho como você. Pobrezinho? Você sabe quanto é que gostou aqueles blazers de linho que ele usa nas casas de fado? Olha, acredita em mim. Para ela se tem a espécie de pobrezinho. É pobrezinho. Tem um cabelo tão sadoso. Olha, por falar em ceboso... Diga-me imediatamente onde é que é a casa de banho. A casa de banho? Mau! Você, para além de estúpido, ainda é surdo? Só estúpido? Surdido. Então, vai ao seguinte. Eu estou aqui, é para vos servir. A senhora vai ao seguinte. Vai por aqui. Exatamente. Por aqui. A senhora. Vai andando. Sobe as escadas. É logo na primeira à esquerda. Pelo amor de Deus. Não há casa de banho. Claro que não há casa de banho! Isto é uma caixa forte! Olha, o gajo sabe. O gajo sabe. Tem que aturar a velha mora dessa. Só faltava também. Tu não me levantas agora, hein? Vem para o Arthur Alexandre. E vai chamar velha a tua mãe. Chame-me. Oveste? Parece que é muito especial para os escravos de banho... O que é que você tem energiz korraicanos agora, né? Azi, com quem que łra vai chamar? Ele chamava-lhe, não, ele... Ah, ele chamava-lhe... A minha madrinha era assim. Até os javalis fugiam dela. Eu sei muito bem que os pobres fazem qualquer lado. Mas comigo aqui não. Era o que faltava. Olha, aviso-vos já. E o que oiça uma breguilha a abrir? E o que oiça? Então temos de combinar alguma coisa. Vamos passar dois dias aqui fechados. Dois dias. Primeiros. Primeiros aqui. Há alguma coisa que vocês combinem. Eu sou o primeiro. Tenho certeza que quer ser o primeiro? Bom, se calhar para o mais simples, de facto, tenho que arranjar um esquema. Agora, para o mais complicado, toda a gente se aguenta até segunda-feira e ponto final, parágrafo. É pá, então vou-vos pedir um grande a favor, pá. Por amor de Deus, não me deixem comer kiwis. Ah, não sabiam com o kiwis dá a volta. Mas é o que eu digo. Para quem é que vale a pena ter esse tipo e tal, caralho, que em casa não sabem nada de nada. Olha, e para fazer o mais simples, a gente vai ali para trás do cofre e faz atrás do cofre. Mas é que nem pensarem. Ah, bem, ela também. Não se pode imaginar o barulho? Mas que haja o barulho? A gente vai ali para trás do cofre, leva uma garrafa e faz para dentro da garrafa. Olha, que brilhante ideia. Onde é que você vai arranjar uma garrafa? Mas está tudo a dormir, hein? Não está aqui uma garrafa? Mas esta garrafa está com água. Está com água, tira-se água de quieto. Para tirar vocês a água da garrafa, pá. Parece que eu tira água de garrafa quando estava na tropa, não? Vamos lá ver uma coisa. Não temos mais nada, percebeu? Eu não percebo, estúpido. Cala-te. E senta-te, que tu ocupas muito espaço. Ouça lá! O que é? Já vê se a gente se entende. Você não fala assim comigo que eu não andei consigo na escola, hein? O que é? O que é? O que é importante você perceber é que ali atrás é só para fazer o mais simples. Entendeu? Entendi. Ótimo. Olha, aproveito e vou já. Ó, Arturo. Tem de ser agora. Olha, estas coisas não escolhem horas. Um gajo não sabe quando é que isto acontece, né? Se eu alguma vez imaginei quando saí de casa de manhã que ia ouvir um estranho a... a urinar. Mas estou lá em casa consigo? O que é que aqui não hei de conseguir? Se calhar tenho que me agachar mais um bocadinho, deve ser. Pá, ajudem-me que eu tenho o braço curto deste miúdo. Eu já... Juro-te, Arturo Alexandre, que se isto fosse para-me assaltar, olha, eu preferia entregar o quadro e ir-me embora. Assaltar? Vocês são os amigos do caraças que eu tenho. Sim, senhor. Está aqui um gajo à rasca para apetar o sapato. E ninguém ajudou uma pessoa. Então por ter que te ouvir-se logo? Em vez de estar por aí... Não foi? Foi... É diferente. Isso é outra coisa. Será na sua terra qualquer coisa? Eu ajudo. Obrigado, amigo. Vou sair no fundo, no fundo. Mesmo lá no fundo. É um gajo por bem. Obrigadinho. Não sei se foi de me agachar muito ou qualquer coisa. Está-me a dar uma volta aos intestinos? Ou gruço e ou delgado, aos dois? Os senhores dão-me uma horinha. Para fazer o quê? Não. Veja o outro. Onde é que você vai? Para fazer o quê? Ah, ah, ah. Ah! Ai, 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 ai... Epa! Eu quando não vou à casa de banho... Parece que me sinto inchado. E quando vai? Também. Mas menos, né? Eu acho que vou lá outra vez. Oh, mas para lá com isso. Já tentou várias vezes à tarde? O que é que você quer mais? Você nunca ouviu falar em 10% de inspiração e de 90% de transpiração? Já. Pois, faltam uns 10%. Olhe, passar por tudo isto é que eu começo a dar valor às coisas que tenho. Ai, valha-me Deus. Também eu, também eu. O que é que tu tens? O mesmo que tinhas antes de casar comigo. Pois é. Um Citroën AX e uma Playstation 2. Olha, se o Citroën for um GT é um bom carro. Agora que estou aqui sentada não me sai da cabeça a minha casa e... E o meu sofá de pele de cobra. Olha, para cá também já teve um colete de pele de cobra. Que engraçado, já teve um colete de pele de cobra? Já. Ora, aí está a diferença entre as pessoas que têm estudos e as que não têm. Olha, ela com a mesma quantidade de tecido mandou fazer um sofá de quatro lugares. E você? Um colete para uma pessoa. Boa! É sério. A esta hora podia estar deitada na minha cama e enrolada nos meus belos lençóis de seda. Por acaso terei-me de dar uma seda, vou-lhe dizer. Passo-me a garrafinha. Não pague a garrafinha nenhuma. Nossa, minha. Estou-me não adoro ninguém. Ai, que saudades de um sushi. Eu não. Eu é de um Zé Gato. De um Tuarte e Companhia. Agora, essas séries estrangeiras eu não gosto muito. Não é que não sejam boas. É por causa das legendas. Aquilo passa-me tão depressa e eu não consigo ler aquilo. Eu não consigo. Não seja parvo. Sushi é japonês. Ah, também gosto esse. Também gosto. É só por radaria, né? Também gosto. É quando o gajo se vira ao outro por ter levado a mulher. É comida. Pois é comida, é. Porquê é que vocês pensam que ele se virou ao outro? Olha se fosse comigo. Olha se fosse comigo também. Eu não sei. Posso saber qual é a piadinha agora? Não era uma piada, Arthur. Eu estava-me a lembrar do Mandota. Do Badaró. Você lembra-se do Badaró? É bom. É bom. Tinha umas andosas, não tinha o meu. É bom. É bom. É bom. É bom. Olha lá se ele cai a ti o dentinho com a piadinha do Badaró. Ai, Arthur, Alexandre, estás a ficar muito nervoso. Não pode ser. Sabe que ele tem picos. Tem. De ansiedade. Ah, de ansiedade. Toma um calmante. Toma! Se não já sabes o que é que te acontece. Começas a transpirar é um fofador à queijo da ilha que não se aguenta. Não. Mas a casa da ave é minha! Isso é fracinho? Claro. Nem tu aguento as coisas fortes. Oh, Arthur. Tu sabes que és grande, mas não és grande coisa. Engol e sem água que não morres. O máximo que pode acontecer é adormeceres. Ai, a minha aninhas, a minha aninhas. Que saudades que eu tenho da minha aninha. E deve estar preocupada sem saber de mim há tantas horas, não é? Não lhe deixou ração? Ração? A aninhas é a minha namorada. Olha, as pessoas que fazem isso com os animais dão-me cá o nojo, não? Não, não, não. Não, não. É mesmo uma moça. É. É, não é? É, é, é. Aquilo é que há um melhorão. Aquilo só visto. É, eu sei. Eu sei que aquilo é uma maravilha. Vó... Você sabe? Tu sabes. Então eu sei o que é que é o melhorão. Olha que... Então para que é que casou com este frasco? Desculpa. É o rapaz, coitadinho. O rapaz tão novo. Oi, você fica sabendo que eu só não fui miss porque os meus pais não precisavam de dinheiro. E aquilo que eu mais vejo na vida não é... Paz no mundo... Ah, isso não é de certeza porque eu só não fui nem... Cala que ninguém te perguntou na... Olha, e você está aqui? Está a me levar um chapadão nessa boca aí, nessa cara que você engola os dentes todos. Percebeu? Mas eu não falei. Calce, falo para dentro que eu estou farta de o ouvir. Mas eu não disse... Falo para dentro. Mas eu... Para dentro. Para dentro. Mas eu não falo. Pode respirar. Ai, a minha Aninhas, a minha Aninhas. Hoje faço dois meses. Então é melhor passar na sua obstetra? Porque pelo tamanho da barriga parece estar a início do trabalho de parto. Sabe onde é que eu conheci a minha Aninhas? Olha, no Tromba Rija. Não. Mas fiquei quando lhe dei o primeiro beijo. beijaram-se? Já chegou a esse ponto? A esse ponto? Já chegou a dois pontos. E então? E então o quê? Ah, então como disse dois pontos pensei que ia descrever alguma coisa. Não, não. O primeiro ponto foi o beijo. A seguir ao beijo... Ai, pelo amor de Deus, você calce. Calma. Você faz coisas a seguir aos dois pontos? Eu sou. Ai, que novo beijo! A única vantagem de estarmos aqui sem comida é esta porque senão acho que vomitava tudo agora. Também acho melhor acabar com esta conversa e falar de outra coisa. Ou não falar, Artur Alexandre. Sabe o que é que é melhor? Não falar. Não falamos. 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 A uva e beija. Ofenha-se de um presunto. E ao mesmo tempo que dei o presunto, pisei-a! E ela disse logo, amor, isto é pata negra. Disse ela. Você é tão cretino Você é cretino Isso dos signos eu não ligo muito Mas a minha aninha liga Por acaso também ligo Sou touro Ah, pois és, és Então aos sábados quando eu vou para o Yoga Ai, que fedor que está aqui atrás que eu reconnojo Este homem deve estar todo podre por dentro É, pá, estávamos aqui entretidos com a conversa Até o jantar, pá Qual jantar? Pois, o que é que vamos jantar? Nós não temos comida Precisamente por isso O senhor nunca viu quando vai ao cinema aqueles filmes Onde está uma data de gente numa ilha deserta sem comida? Pois há um escuro, não é? Quando volta a ficar claro Só se repararem, mãe Já está tudo numa ganda churrascada Tudo contente E se repararem ainda melhor No fim Há sempre um Que nunca mais aparece E aí, então? Então eu acho que devo tirar a sorte entre vocês os dois Entre nós o quê? Quem é que dá uma perninha? Você está parvo Quer dizer Mais parvo? Mas eu vi que sabendo que eu fui escuteiro E lá sempre me ensinaram que era três até muitos dias E o que é que isso tem a ver agora para o caso? Diga lá Sei lá, escreveram isto para eu dizer Eu estou a dizer É que está aqui o ambiente, moça Ah, está aqui o ambiente Você acabou de sugerir que me quer comer É lá É lá Isto aqui não é a casa dos segredos, ouviu? Eu disse para tirarmos à sorte Mas se o senhor me der a honra de ser eu a escolher Eu prefiro comer a sua mulher Ah, por dinarão Ó, ó minha senhora Mas também não é a comê-la toda, né? Era o que a senhora deixasse Ouça, para além dessa conversa ser estúpida Por que é que não haveríamos de comer assim também? Ah, pois Claro, também não Então eu não como entremeada por ser gordo E agora comer um bocado de tocinho desse tamanho Parece que és parvo Capaz até de me cair mal Tem razão, minha senhora É capaz de não ser boa ideia É capaz É capaz É pá Estou a olhar para a sua orelha Parece boa para chai Parece, mas não é Não A cartilagem é muito dura E lá dentro do ouvido tem tanta cera Que até forma uma rolha Então Abes a garrafa e bebes a cera Para mim Olha, já que não se come nada Jogar à sueca também não dá Né, somos só três E só se nos dormirem Isso é que era porra Não ganho de dormir Você acha que alguém vai conseguir dormir aqui Depois dessa conversa A dizer que nos quer comer? Olha, eu sugeri Não sei Olha, eu não lhe disse E a senhora E a senhora O seu companheiro é um bocado parvo, não é? É Mas o meu marido é muito pior Minha senhora Minha senhora Importa-se que eu durma todo nu Não sejas estúpido Não importa-me eu e toda a gente Ora, vou-me ver à rasca para dormir Com o calor que está aqui Não sei o que Minha senhora Minha senhora E se eu tirar só a parte de cima? Preferia que Deus nosso senhor me levasse E só a parte de baixo? Olha, antes preferia ser colhida por um alfa pendular Toda a gente pode dormir como quer Sim, senhor Tudo dorme, tudo dorme como quer Tudo dorme Só, só o Rogério É que não pode Eu não sei quem é, seu amigo Mas com o nome desse Se ele pode dormir é debaixo do mar O Rogério sou eu Pois eu não mudo uma única palavra Ah, até que não mudo uma rasca para a minha Também tenho o feitio Não mudo uma única palavra Mudo uma única palavra Das parte... Das parte... E agora vou dormir aonde? Este também ocupa o curso de todo Que bompers de escolha se sentir Ai... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t Arthur, ela acabou tudo comigo, senhor Arthur. É bem feito. Eu sei que sou bem feito, que é que ela acaba com isso. Mas porquê, Ana? Porquê? Eu não me chamo, Ana. O meu nome é... Cala-te! Claro, claro que um mentiroso só se podia apaixonar para mentirosa, não é? Estou para mim a ser para a minha bomboca. Pior. Bomboca. Então o que é que tu queres? Ele só pensa em gulzeimas. Não, eu estava mesmo a falar... Respeitinho. Do peitinho, exatamente, era isso. Só de saber que nunca mais vou poder chamar a bomboca. A minha bomboca. Graças a Deus. Pior. Nunca mais vou poder ver as bombocas, senhor Arthur. Ana. Ele viu-te as bombocas. Mal. Mas tu querias a cópia da chave ou não querias? Hã? Olha, aproveito para te dizer, Arthur Alexandre, que também nunca mais vais ver as minhas. Vá lá, que nem tudo me corre mal. Sim, porque isto corramos pessimamente, não é, Arthur? E agora, como é que nós saímos daqui? Não saiam. Não saiam. Ficam aqui connosco trancados até segunda-feira. Eu não consigo ficar no mesmo sítio com ela, não consigo. E a frida ainda não serou. Quieto. Posso ter. Esperá aqui imediatamente. Shrek, mas na próxima. Onde é que você pensa que vai? Ia ver o Sócrates para o Lodra do Iê. E ainda queres tu fazer top-less. Olha. Olha como é que os homens ficam depois de verem as bombocas. Mas o quê? Ficar aqui fechada até segunda? Sim, quando fiquei preso, ainda pensei que saía quando tu chegasses. Fechaste a porta. Agora quando? É na segunda-feira. Mas o quê? Dois dias aqui fechada. Pronto, tem calma. Também já estava tudo pensado. Estava. Realmente estava tudo pensado. Ele ia fazer um churrasco com um de nós. E há uma garraça de litro e meio de água para dois. Para quatro? Para dois. Ou vocês jogam que vão beber água? Eu sou mesmo estúpido. Eu sou mesmo estúpido. Já tinha marcado a próxima excursão para a Alviveja. Olha os perguntos. Ai, Luísa, Luísa. Tu estás a esquecer-te que eu é que tenho a arma. E tu estás a esquecer-te que ainda não tens o quadro. Ainda? Pois é, mas é verdade. Eu quero ver o quadro, pá. Eu quero ver o quadro, pá. Se ela me trocou para um quadro, eu quero ver o quadro. Daqui há o quadro. Deixa-o estar. Deixa-o estar que ela ainda rasga o quadro. É, fica aqui há o quadro. Já trocarem-me a mim para um quadro. O que é isso? Não admite a ninguém. Está ao contrário, né? Isto é a minha cabeça. Mas isto é um mata-burrão. Onde é que está o quadro? Isto é o quadro. É o miró. Val, 4 milhões de euros. 4 milhões? Eu bem miró, mas pronto. Então, 4 milhões, onde é que está a menina com o balde na praia com o fininho? Onde é que está o sol a raiar? É, abstrato! Olha, abstrato é você. A cadação de dizer que a menina dos outros. Cala-se imediatamente os dois. Começa-te pár-vos. Você sabe o que é que lhe dizem, abstrato? Não. Abstrato significa que foi pintado por um abstracionista. Ah! Se foi feito por pessoas deficientes, está bem, pronto. Não é claro. Outra coisa, não é? Tem o seu valor. Temos que incentivá-los, meu querido amigo. Fica com a... Bem, se você não tivesse uma arma na mão... O que é que fazia? Dançava o foco lá primeiro e depois pensava, sei lá, o que é que eu fazia. Estava a perguntar o que é que eu fazia, sei lá. Ai, o cheirinho à independência. Desculpa. Da nossa independência. Ah, da nossa, claro. Da nossa. Da ela, da nossa. Olha, ontem fomos jantar fora, mandei vir duas sobremesas. Quando acabei de comer a minha, foi incapaz de mudar a dela. Da nossa. Já acabou? Não. Bom, novas regras. Daqui para a frente, quem manda aqui sou eu. Água. Passo a ser eu a racioná-la. Ou seja, sou eu a que a bebo. Tu e eu. Sim, mas tu não precisas de muita água. Tu. Mas... Eu e a Ana vamos-nos rabazando a dormir. E vocês os dois vão-se rabazando a trabalhar. A trabalhar? Então, se temos tempo, porquê é que a vemos levar só o quadro? Ela trouxe um pé de cabra para abrir o teu cofre. Podemos aproveitar, abrir outros. Ah, mas você deve estar a brincar. Não está, não está, não está, não está. Não se aponta que é feio. Nunca ouviu falar. Ô, Artur. Diz. Não foi isso que nós combinámos. Nós combinámos roubar o quadro da tua mulher. Eu não sou nenhuma ladra. Mas o que é pá? Mas o que é pá? Me jura. Me jura. Olha, cada vez que vamos jantar fora, é as manteigas, é o atum, é o covere. Mete tudo para dentro do saco. Até uns chinelos do óleo e da inha, ela tem lá debaixo da cama. Cheu? Porra, cheu, cheu, cheu. Parece que estamos no cinema, não se pode dizer nada. Olha, nunca mais venho ver este filme. As 50 coxas do drem. Ana, estás com problemas de consciência agora? Sim, estou. Porquê? Ei, não. Espera, a ver se eu percebi bem. A ver se eu percebi. Roubar-me não tem problema absolutamente nenhum. Uma coisa normalíssima. Uma vulgaríssima, até. Roubar os outros é que não, porque Deus castiga. Por amor de Deus, tenho... Olha, não me aborreçam. Olha, não pergunto porquê. Mas eu assim, não me dá pena nenhuma roubar. Ei, amiga, mas olha agora uma pastilha, estou aqui na boa. Ladrão, o que é que você está a mexer na minha mala? Ana, podes ficar com os teus problemas de consciência que tu quiseres. Mas eu não vou deixar passar esta oportunidade e tu escreve o que eu te digo. Jorã, jorã, isto não vai correr bem. Ele é bruto com ela. Par de mascar que isso ainda lhe faz mais fome. Ah, eu engulo. Ora, parece que pede dois quilos de morangos. Poxa. Então já que está a barriguinha cheia, começa você. Eu? E não se ponha com ideias só por estar com o pé de cabra na mão. Amigo, o que eu falo de que tenha, tinha ideia, se eu tivesse uma mão de vaca, agora um pé de cabra. Onde é? Ali. Ah, está... Mas diga-me uma coisa, um casal de pobrezinhos com dinheiro foge para onde? Para o feijó, para o pai Pires, para a fragida. Não, a fragida já é melhorzinho, não é? Por acaso, até estamos a pensar em comprar uma ilha? Com quatro milhões de euros. só se for a ilha da Armona. Vocês realmente não têm noção nenhuma do preço das coisas. Claro, são pobres. Olha, você está a ver este relógio? Foi o meu paizinho que me deu. Dá-lo para cima de 100 mil euros. Olha para este brilho. Ai, que giro! Giro! Fantástico! Para cá, o relógio, imediatamente. Então? Então? Então não lhe dou dois anos até que fico com essas mamas todas descaídas até à cintura. Que misto, misto, deixo-me misto. Ó, amigo, volte para o cofre. Ó, amigo, você faça-me um favor. Você trate-me bem daquela mulher que ali está, daquela mulher que tem um valor para mim que eu não tenho palavras para descrever. Olha, eu estou tão sensibilizado, mas abre ao cofre, está bem? E faço umas coisas na cama... Você está a passar os limites! Que eu nunca vi nem na internet, veja lá. E olha que eu tenho banda larga, hein? Ela consegue pôr a mão assim para trás das costas a 12 graus. Eu estou a falar... Ela consegue plantar a perna a 75 graus sem trígates. Eu já percebi! Já percebeu? Já. Mas ela disse que só fazia isso comigo. Eu não quero conversar consigo. Eu tenho aqui no telemóvel uma fotografia com ela, vou-lhe mostrar... Não, não esqueça isso. Vamos tirar uma Chelsea. Para aí. Oh, desculpe. Cortei-lhe a cabeça. Desculpe. Abre o cofre! Mas você está a falar com quem? É comigo, claro. É comigo, é comigo, é comigo. É comigo, é... Desculpe. Você é muito diferente daquilo que eu estava à espera. Curioso. O que eu disse? Nem estava à espera. Olhe, mas sempre imaginei que se ele me trocasse por outra mulher seria por uma muito, mas muito mais nova do que eu. Isso! Que idade é que você tem? Trinta. Hã? E sete. Não, eu não perguntei que número é que alçava. Eu perguntei anos de vida. Vá. Ah, de vida. Sessenta. Eu tenho trinta e oito. Já está. Esse pé de cabra também não é dos melhores, vou-lhe dizer já. Olha, amigo. Teve azar. Parafusos. São betões de punho. Betões de punho? Mas há pessoas que fazem betões de punho com parafusos. Estas coisas agora das modas, das passarelas, não é? Passarelas ou passarolas. Ouve lá, Ana, quando andavas com ele falavam de quê? Tripas à moda do Porto. Olha. Uma trela. Ai, querido. Isso é uma gargantilha. Não tenho. Tenho aspejico, que se é no rumo, do ouvirã. Olha, diga-me uma coisa. Você já nasceu assim ou foi só meio que o deixou... Calce! Fios de ouro? Ainda sou a ser fios de ovos. Vou-te ver. O Arturo já te disse que eu não quero nada disso, hein? Eu, ela, não me importa roubar. Agora isso pode ser de alguém que precise. Talvez eu precise. Eu preciso, eu não tenho nada. É tudo do meu pai. As casas, os carros, as quintas, as herdades, os animais, aquilo é tudo dele. Aliás, se ele não me der dinheiro, eu nem posso comprar uma sempre, desgarrafa de champanhe para pôr-me num banho de imersão. Olha que pena. É verdade? Eu tinha uma tia que tomava banho em bagaço. Para se desinfetar. Era bêbada. Bom, aqui não tem mais nada de jeito, o resto é só dentes. Dentes? Dentes. Senhora, há pessoas que guardam os dentes dos filhos. Ai. Olha, eu como não tenho filhos, posso guardar a dos cães que eu já tive, hein? Fazia um fio. É, fica lá. Labrador, pincher. Labrador, pincher. Labrador, pincher. Este já ficava ao pincher de fora, já não dá. Mas isto é... Você não está a falar a sério, que isto é uma brincadeira. Isto é uma grande ideia de mercado, senhora. O Estado é que não apoia as pequenas empresas. Só havia a ver se eu não metia nisso. Os dentes? Já tenho. Era só arranjar o capital social para o fio de nylon. Até há aquela canção Oh, nylon. Oh, Oh, nylon. Oh, nylon. Oh, nylon. Oh, nylon. Oh, nylon. Oh, nylon. Eu não sei se é de saber que vou ficar aqui fechada até segunda, mas eu não me estou a sentir nada bem. Isto não é nada, como sempre. Bom, Luísa, é a tua vez de arrombar o cofre. E leva este. piadolas esta hora. Ai, meu Deus. Rápido. Olha, Arthur, Alessandra, vê se a gente se entende de uma vez por todas. Primeiro, não me falas neste tom que eu não te admito. E segundo, eu não estou habituada a trabalhos forçados. E não aguento com este cofre. Não aguento com este cofre. Não aguento. se a senhora estivesse aqui sentado eu até ajudava a senhora. Mas uma pessoa senta-se e depois anda. Como é que tu queres? A senhora, se não é labrador, é pincha. Seja estúpido. Estava a pensar que a única maneira de levantar isto era tipo a alavanca. Alavanca. Eu vou para a frente, venho para trás, inclino-me para o lado, você empurra-me e eu vou. Tra, 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 tra. Ajuda-me. Ajuda, ajuda, ajuda. Para a frente, para o lado, para trás, para o lado, para a esquerda. Agora! Cabra 7. Eu vou arrombar o cofre. Mas aviso já que se for de alguém que eu conheço, eu não tiro de lá nada porque eu não consigo roubar amigos. Tudo fizer-te é vergonha. Tu até o teu irmão já roubaste quanto mais. Eu disse amigos. E aquilo também não foi roubar. Foi que a chegasse primeiro ao velório ficava com a mobília do teu Mané. E eu cheguei primeiro. O teu irmão está numa cadeira de rodas. Porque é calhão. Ele que se levanta e ande. está? Estás bem? Estou. Agora que já consegui respirar fundo, já me sinto muito melhor. Ainda bem que eu tenho uma coisa muito importante para te dizer. Ah, sim? Eres uma ladra! Eres uma falsa! Cheu! Boa! Continuas a ficar ansiosa? Não, agora estou magoada. Ah, então vou continuar. Pronto. Eres uma ladra! Eres uma falsa! Cheu! Eres boa na cama! Ai! Mas essa última também é um insulto? Na minha terra é. Diz-se é de outra maneira. Diz-se é de outra maneira. Então? Então o quê? Faz força! É, mas é preciso fazer força. Faz força. Rogério, tu desculpa, mas eu fiz aquilo que eu tinha a fazer. A vida não está fácil para ninguém. Ah, já não sei. Não vejo as notícias, já não sei. Lembras-te da minha avenida de baixo? Foi despedida, coitada. Sim, sim. Rogério. E quando chegou a casa soube que estava grávida. E o pai dela morreu, sabes onde? Rogério. Em Angola, na apanha da azeitona, coitada. Eu tive para te ligar. Mas para não entenderam, tinha rede, o papel, o pão. Rogério, Rogério, tu estás chateado comigo. Não tens razão de desculpar. És uma ladra! És uma falsa! Cheio! É pá, estou chateado, pá. Eu quero lá saber se estás chateado. Eu estou triste, as duas coisas juntas. Estou triste, chateado. Mas quando eu olho para ti, só me lembro daquele fim de semana que nós tivemos na rádio. Tu toda nua, toda nua, só com um véu, só com um véu, só com um véu. Com os sapatos assim deste tamanho, metalizados, cor de gelo quando foge. Em cima de uma cristaleira e eu por baixo. Cheio! Não havia show, era só nós dois, não te lembra? É o mal de um gajo ser romântico. Para que o romantismo? Para que? Leva lá de um, leva lá de um. Oh, Rogério, diz-me uma coisa que temos aqui só os dois. Já morreu aqui alguém por ficar fechado? Aqui? Sim. Não. Ah. Morreu ali ao fundo. Ah, eu não me estou a sentir nada bem. Não, mas foi uma velha que já vinha meia-morta. Eles até a trouxeram a camada para ela mudar um testamento. Olha, a última frase da velha foi... Eu preciso sair daqui. A última frase da velha foi... Eu preciso dele apanhar ar. Não. Parece que é que cá estávamos, como é que sabes o que é que a velha disse? Vá. Eu preciso sair daqui. Eu preciso ir desopilar. Agora vais ter um ataque, queres ver? Ai, 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 ai. Um ataque? Não, não vai nada. Epa! Você viu o que fez, pá? Você viu o que fez, pá? Se você não tivesse uma arma na mão, eu escamava-a como se fosse um pargo. Ela tem uma doença. Então você vai bater numa mulher que tem uma doença? Tem ataques de pânico. Pior, você vai bater numa mulher que tem uma doença e tem ataques de pânico. Não, você não está a perceber. Pior ainda, você vai bater numa mulher que tem uma doença e tem ataques de pânico e você não está a perceber ainda. Sente-se! Sinto-me um bocadinho tonto, mas sim. Porra, mas isto é só estalada, só estalada. Está a melhor? Estou! Que pena. A Ana tem ataques de pânico. E as chapadas é o melhor para ela se acalmar. Mas eu é que dou! Que pena. Mais ninguém lhe dá as chapadas? Não. Então vira. Vira! Vê se ela não tem lá a fotografia da minha madrinha marcada na nádega direita. Coisa pobrezinha. Olha, cala-te! Tu também tens marcada na esquerda e na direita o símbolo da associação Amigos de Cabinda. Mas não foste tu que me marcaste. Eu sei, querida, não sou angolano. Isso sei eu. E toda a gente que já te viu de cuecas. Estão a ver à rasca para comer esta moeda de chocolate? Isso é o meu liberador. O que é o meu liberador? O que é o meu liberador? Olha... Não me digas que a primeira que eu comi foi com a prata e tudo! Ana, conversa é essa, teres marcada na nádega não sei o quê? Mau! Cala-te! Epá, mas tu querias a cópia da chave ou não querias a cópia da chave? Hã? Para a próxima vais lá tu tentar subzi-la em cima da cristaleira de saltos altos. Não era capaz. Tem muito pelo. Ainda percebem que era colote, se encrava em tudo o que é carpeta, que lhe é um nojo. Quer dizer, um beijo ainda podia acontecer, não é? Verão, caipirinhas. Ao ouvir o Jorge Fernando, ouça que nem morto. Mas o que é que você tem contra o Jorge Fernando? A música não é, porque a música é boa. É o quê? É o cabelo? Eu gosto do Jorge Fernando. Pois gostas? Nesse dia até foste ao castigo no banho de trás do carro. Desculpe. Nada, estava só a ler aqui uma coisa no manual de sobrevivência. Estava só a ler. Mas porquê que você está a ler isso e não me vem ajudar? Diga lá. Se eu estou à procura do capítulo que diga o que é que se deve fazer no caso de comer numa liberadora, com a prata e tudo. Mas se você já comeu, já comeu. Mas dói-me a traqueia toda. Daqui a aqui. Toda, toda, toda. Ai, meu Deus. Olha. Uma pena. Uma pena? Sim, uma pena. Nunca viu pênis? Não vi tantos como a senhora. Mas vi há alguns. Eu fiz tropa. O que será que tem dentro? Ou terá uma coisa importante? Aí? Sim, para estar aí guardado. Sim, números de conta na Suíça. Mas aí? Eu tenho um amigo que guarda tudo em pênis, por uma questão de segurança. É pá, para o amor de Deus, vocês lhe emprestem o nono ano, pá. Até uma pessoa que tem dinheiro pode guardar as coisas dentro dos cofres. Vai guardar uma coisa dentro do isqueiro. Uma pena. Eu não me interesso, é a marca do isqueiro, eu não fumo. Oh, nem tem gás, nem nada. Ah, mas você já viu o tamanho disto, pá? Isso é para guardar dados. Mas aquela dá para guardar dados. Já viu o tamanho de um dado? Você aqui nem consegue pôr meio dado, quanto mais o dado, pá. Ah, pá, não me chateia a cabeça, pá. O amor de Deus, ó. Deixa lá isso, nós também não sabemos o que é que está aí dentro. Dentro deste cofro já não tem mais nada de especial. Ok, então, deixem-se estar. O próximo vou buscar com a Ana. O que, eu já posso descansar? Afinal, trabalhar também não custa assim tanto. As pessoas são umas exageradas. Tragam-me o Martini, rapaz! Vá cagarem! O que é isso? Eu já te disse que eu não quero nada com aqueles cofres. Eu preciso falar contigo. Éxito! Éxito! Minha senhora, sabe o que é que diz aqui no caso de uma pessoa ser atacada por um tubarão aqui dentro? Não. Nem eu aqui não diz nada sobre isso. Isto do manual está... Oi, calça! Está incompleto, minha senhora. Isto está incompleto. Ah, foi o cabeleireiro. Oi. É bom. O alto-alajón, o alto-alajón. Ah, já, o barulho, o barulho, o barulho. Está bem, o barulho. Você não acha que nós conseguíamos arranjar uma maneira de lhe sacar a arma? Ah, acho. Só que eu precisava de uma coisa que eu não tenho aqui. O quê? Outra arma. Se pegava na arma e apontava a arma dele. Ah, não, ficávamos empatados. Não dá, não dá. Duas armas. Duas armas. Uma para apontar a arma dele e outra para apontar a ele. Ouça lá, ó... Como é que você se chama? Argério. Mas pode-me tratar por Rurro. Ó senhora... Rurro. Vocês, para serem segurança, precisam de um nono ano, cartão de cidadão e mais o quê? E mais um parradão de testes, não é? Sim. Testes a quê? Não sei. Sei que eu não sei. Não sei. Não sei que nesse dia havia a Feira dos Enchidos de Ali Super. E eu pedi ao meu primo, ao Gualdino, para vir cá fazer os testes para mim. E eu nunca mais vi o gajo. Portanto, eu não posso dizer à senhora a pergunta que a senhora fez. O que dizem os seus olhos? Sim, não é nada. Ana. Ah. Não estás com dúvidas, pois não? Eu com dúvidas, não? Mas porquê? Não queres ficar com nenhum cofre. Estás toda mansinha ali com o... Leão Marinho das Securitas. Então o que é que tu queres? Eu estive dois meses a tentar seduzir o homem. É natural. Uma pessoa... Afeiçoa-se. Mau. Afeiçoa-se. Olha... É como um cão. É um bocado cão, é. Agora beija-me. Aqui. Qual o problema de ser aqui? Quer dizer, eu não sei, mas eu sinto-me mal. Está ali a tua mulher. Vou lá uma coisa. Minha mulher está a dormir e nós estamos a assaltá-la. Espera, espera, mas assaltá-la é uma coisa. Agora beijar-me-nos. É uma grande falta de respeito. Oh. Afeiçoa-lhe. Hum. 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 O que é que você está a fazer? Baixei. Por quê? Por nada. Era só por causa do ângulo. Eu não conseguia ver. Está com a venda? E tive-se de perguntar ao senhor. Obrigado. Você está com sorte? Ah. Socorro e tenho sorte. Bom. Minha senhora. Minha senhora. Isto é uma grande falta de respeito, minha senhora. Sabe o que é que nós devíamos fazer? Não. Mas como você disse nós, já não me interessa nada que eu não me interessa fazer nada consigo. Devíamos fazer o que eles estavam a fazer. E o que é que eles estavam a fazer? Ai, não, não. Beijámos. Onde? Onde? Na boa. Ai, na boca, não pense-lhe por tudo. Ai, na boca. Na boa, na boa, na boa. Na boa. Boa. A senhora escolhe. Pode ser aqui. Pode ser ali no escurinho. O céu é o limite. O céu é onde você vai parar se se puser em cima de mim. Ouviu? Eu é que já estou a atingir o meu limite. Bom, vamos lá ver o que é que temos aqui, então. Olha, um testamento. Não tem mais nada. Epá, deixa lá isso. Isso não te interessa para nada. Olha, que se calhar até interessa. Eu não sei se alguém conhece. É um testamento de um tal António. Calvário. Não. António. Variações. Homem de calça. Ai, porra, não se pode dizer nada a esta gente. António. Escala. Sala. Ele chama-se António Sala. Já agora deixa cá ver a quem é que ele deixou o bigode e aquele ouro todo que ele compra na televisão. Deixa cá. Gério. Gério, não é nada disso. Mas afinal, de quem é o testamento? A Luísa acertou. António Escala. António. Epá, você também diz Escala de estar, hein? Escala de jantar, hein? O que é que você não se cala, pá? Oh, Gério. O homem é de tal de sala, é de tal de sala. Oh, Arthur, se esse testamento é do meu pai, deixa-me ler. Não. Mas não, porquê? Cara de parva é essa? É, cara de quem já esteve a ler na diagonal. Olha, eu não consigo dar-me dois de cabeça. Não, 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 não. Deca aí. Passo eu a ler. Bom. Eu, António Pavão, da Cunha Escala, blá, 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 blá. Não é blá, 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 blá. Ou é um badão, um badão, um badão. Declaro, por minha vontade, as seguintes partilhas. A quinta vai para o meu irmão Carlos. Estava-se mesmo à espera. Sempre foram muito amiguinhos um do outro, claro. Os meus carros vão para a minha secretária, por razões que não vêm aqui ao assunto. Para a secretária? Isso é que eu não estava nada à espera. A secretária, então, pimba, toma. A minha coleção de arte irá para a irmã gêmea da minha secretária, por razões que também não vêm aqui ao assunto, mas tu és, mas é maluco. Olha, eu juro que está mesmo aqui escrito, tu não és, mas é maluco. A irmã... a irmã gêmea da secretária? Não. Eu há muito tempo que não estou com o meu pai, mas ele não está bom da cabeça. Ai, não está bom da cabeça, não! Deve estar melhor que eu, velho. Eu é que já estou maluco. E, por fim, tudo o resto... Ah, bom, Arthur. Sim, está bom. Fico com o resto, estúpido. Assustaste-me. Bom, e diz aqui, tudo o resto, tirando o quadro que a lei me obriga a dar à minha filha... Claro. Vai para o irmão da minha secretária... Porque, a partir de uma certa idade, um gajo só quer é curtir. Então isso quer dizer que... Então isso quer dizer... Quer dizer que o seu pai é bicha? Já acabou? O seu pai não está aí. Fico com o quadro, mas só depois do meu pai morrer. Ah, pois, essa era a segunda coisa, sabes? Ligaram lá para cá, sabe? Arthur, eu não acredito. Eu não acredito. Tu não lhe contaste que o pai dela morreu. Porra, se ele contaste que o pai tinha morrido, ela não vinha cá para o quadro. E, para além disso, ela sempre esteve a purifar lá para o paizinho. Está bem, mas se o meu pai morreu... Se o meu pai morreu, eu tenho o direito de saber que morreu. Como é que morreu? Como é que isto tudo aconteceu? E eu até preferia não ter sabido. Mas posso dizer como é que foi? Então diz. Então foi em Ibiza. Mete um barco e dois litros de azeite. Para, 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 para. Esta gente é maluca. Então põe-se a comer e vão logo ao banho. Ainda por cima bacalhau à lagareira, que é que não é uma coisa. É que se não se comia que estava três dias a arretar a azeite. Oh, Dona Luís, eu não me quero meter na sua vida, mas... Não estou-se à vontade. Olha, pior, pior, era se tivesse ficado com o meu marido. Isso é que era. Mas não devias estar assim um bocadinho mais abalada, por saber que o seu pai morreu e deixou tudo o que lhe poderia deixar assim aos outros? Não. Sabe porquê? Porque eu fiquei com o quadro. Está a perceber ou não está a perceber? O último a rir... É quem que é melhor. Olha, vês como tu sabes, Arturo Alexandre. E sabes porquê? Porque estamos a falar das tuas coisas, não é das minhas. Oh, Arturo Alexandre, deixa-te disparados, por amor de Deus. Estamos aqui fechados todos à hora, os neurônios já não oxigenam, já não... O que é que tu disse? Olha para mim quando eu estiver a falar contigo, Arturo Alexandre. Olha para mim. Não estás a pensar em roubar-me, pois, não? Olha, eu estava a pensar nisso. Tu és um cana... Dá-me o quadro. Vai. Dá-me o quadro. Dá-me o quadro. Ele já me rouba o quadro. Não chore, eu ofereço-lhe um quadro para morder-me. E assim, por cima, está todo sujo. Diga-lhe o que a senhora quer que o arranje. Paisagens, elas gostam. O pôr do sol na amadora. O que é aquele que tu tens lá em casa? Que apanha assim um bocado os outros evitatejo. Não, 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 não. Esse vale dinheiro. Mas o outro também é bom. É, é óleo. Já não tem. Limpei tudo com uma esponja, está lindo, está. Branquinho. Mas vocês importam-se. Amor de Deus, o quadro é meu, do que é que isso é? O que é que eu tenho de importar? Fica a saber que este quadro é recompensa por tantos anos de maus-tratos. Mãos-tratos, Artur Alexandre. Mas como é que tu és capaz de proferir tamanha blasfémia? Eu? Mãos-tratos? Eu? Mãe", Mãe". Onde tem o tom rota? Ô, Géria, Géria Senta-te, faixa-me, senta-te Maus tratos Maus tratos Olha para mim quando eu estiver a falar contigo, Arthur Alexandre Maus tratos Eu? Que ultimamente até já deixava comer comigo à mesa Maus tratos Eu que mandei forrar as paredes todas da garagem com corticito Para tu não teres frio à noite E tu acusas-me de maus tratos Sempre tiveste vergonha de mim Por isso é que eu tive que te mandar arranjar os dentes Que tu pareces um maluquinho Olha só, te faltava vir-se para a revisão dizer O pinto da costa é o meu pai Eu sempre te disse Sempre te disse que gostava de homens com uma boca bonita Olha, mas isso deve ser de família Nós percebemos agora que o seu pai também gosta Sempre adoraste a tirar-me esta piedinha à cara, não é? E tu sempre soubeste que eu só quero fazer contigo para irritar o meu pai? Para irritar o meu pai? Ele andava atrás de mim, ó Ah, pois não Andava atrás de outros É pá, acabou a conversa, pá É que eu não estou a perceber nada O que é que vocês estão para aqui a dizer, sinceramente Também acho melhor acabar com esta conversa É, ora, melhor, mas é tanto desdermir Primeiro que eu acho que já parti a cadeira Mas não entendo Tanto desdermir Que hoje foi um dia cheio de emoções Olha, eu perdi a namorada Aquele perdeu a vergonha Ela perdeu um grande homem E a senhora perdeu os três? Hã? Eu? Até não perdeu os três? Eu já não sei nada Eu acho que já nem tenho cuecas, não sei Tem, 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 tem Tenho Então é rotas Ai! Que vergonha Perdeu os três Perdeu o marido O quadro E o pai é igual Porque a coisa é o pai Meu nome é Rebeca E eu tô com a lei Meu nome é Rebeca Pra dançar na ceia Meu nome é Rebeca Que vergonha Vamos dormir? Eu já estou na cama. Ana. Tu não. Toma. Ficas a vigiar, está bem? E acorda-me daqui a... duas horas para nos revezarmos. Não há semáforos, não é? Estúpido. Eu vou dormir aqui. Mais longe possível daquele porco. Eu não tinha dito já que soava muito. Não gosta, saia. Não consegue sair, hein? Olhe, pegue na cuequinha rota e faça fisgas. Eu não estou a falar consigo, estou a falar com o porco que está ao seu lado. É que a sujidade dele já não sai nem com água. Já experimentou a água ras. Onde que apante umas gotas de limão... Silêncio! Bonita hora para se pôr a cantar o fado. Ana. Desliga as luzes. Tenho o caldo verde. Eu não vou comer o caldo verde às escuras. E, aliás, não vai haver fato sem caldo verde para nós, seu calmeirão. Vá. Xiu. Olha, tamarão é tratar as suas clientes que se faz uma casa. Digo-te já. Primeiro. Um... 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 Uh... um... 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 Hã, um... um... Cuxu... Rogério... Fala abaixo. Hã, um... Rogério! As vivelmente não tem tanta tagreira. Conheço há dois vezes... Fala abaixo. que eu tenho uma coisa muito importante para te dizer. Diz lá, diz lá. O quê? Ante! Deixas pensar que eu sou párvoa ou quê, pá? Estás a dizer isso só para ficares com o quadro. O quadro está ali ao pé do Arthur. Não é esse. É o do Dolce Vita que eu tenho lá em casa. Eu bem-te de olhar para ele a semana passada, pensas que sou. E sabes porquê, Rogério? Porque o quadro é feito má merda. Então fica sabendo que houve um doutor que quis dar 12 euros por ele. Só não o vendi que o gajo não me quis dar os 10 cêntimos do saco plástico. Rogério, mas agora cala-te um bocadinho que isto é muito importante. É que isto pode não correr muito bem para mim. E o mais provável é que eu venha a ser preso. Mas eu queria que tu soubesses que estes dois últimos meses foram os melhores e os mais importantes para mim. E tudo graças a ti. Mas tu estás... Diz que eu ainda não acabei. Isto tudo começou por ser um esquema. Estás a perceber? Só que eu não sei. Eu, de dia para dia, fui gostando cada vez mais e mais e mais de ti. E acabei por me apaixonar. Mas tu estás a falar a ser... Estás, 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 estás. Estou. Eu até sinto um aperto no peito. Desaperta, ó, setiã. É capaz de ser má circulação ou qualquer coisa, não é? Rogério, beija-me. Oh, ninhas, eu estou não pequena. Melhor vai devagar que eu tenho asma, filha. Sabe que... Eu sou... Não, 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 não. Antes que jes comer uma perna... Quieto! Dá-lhe um tiro. Dá-lhe um tiro na cabeça. Hã? Dá-lhe um tiro na cabeça. Ana, estás louca? Eu não estou louca. Eu estou apaixonada. Dá-lhe uma mãozinha. Beata! Ana, eu também estou apaixonada e já não falta muito para sermos daqui tal como combinámos. Tu não estás a perceber. Eu estou apaixonada, mas não é por ti. Quero estar-te apaixonada pela Luísa? Por mim? Não. Não é pela Luísa que eu estou apaixonada. A esta hora era só mesmo o que me faltava agora. Ana, eu não estou a entender nada. Tu estás apaixonada por quem? Dile, dile, dile. Eu estou apaixonada pelo Rogério. Com licença. Com licença. Já namoro com ela outra vez? Ana, como é que tu te vais apaixonar por uma pessoa com o mesmo nome que ele? É por ele, por ele que eu estou apaixonada. Ah, pronto. Então, agora, sou eu que te peço, acerta-me na cabeça. Ora, aqui está o final feliz. O que é que vais fazer? Não sei. Mas sei eu. Nós vamos sair daqui os dois. Sair também nós vamos. Mas é que nós vamos sair os dois? Agora. Agora, mas como? Como? Está aqui, no manual de sobrevivência. Isto diz tudo. Página 87. Dirija-se ao cofre. Abra o cofre. Lá dentro tem um código que abrirá a porta com os dentes para cima. Que abrirá a porta com os dentes para cima e para baixo, que rodarão automaticamente depois do código e o saído. Um, quatro. Olha os dentes. Olha, olha. Essa está. Ei, para quieto! Ou eu disparo. O quê? Para trás. Vá para trás. Trás. Agora não lhe tocas. Agora não lhe tocas. Uh, uh, uh. Para aqui. Aqui. Mas há aqui uma coisa que eu não estou a perceber. Se você já sabia disto há horas, porquê que não saiu? Segunda-feira chegou o meu colega, chamava a polícia, aos jornais, as televisões, as rádios, a dizer... Urru, urru, é o maior. Não, eu troco uma boa história policial, uma boa história de amor. Oh, amor. Trocas o quadro por essa... coisa. Acabei de trocar. É o meu tocinho do céu. Vamos. Vamos, sim, senhor. Eu vou à frente, que eu estou farta desta palhaçada toda. Para! Calce! Eu vou, mas tu ficas, Arthur. Porque és muito má pessoa. Para! E a Luísa também fica. Porque também é má pessoa. E vocês merecem-se um ao outro. Para trás. Uh, 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 uh. Com medo. Ai! Deixa estar que eu paro isto, deboleiro. É para ver que é a sério. Para trás. Vá, vá. Vá, 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 vá. Para trás, para trás, para trás. Vá, 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 vá. Há coquinha rota para cozer. Vá, vá, vá. Os dois lá para trás, encostados à parede. Ah. Yeah. Ah. De trás. Que é isso? Ah. Parece a torre dos clérigos olhar para a ribeira. Olha, brinca. Ah. Ffff. Ffff. Vá. Come on, my darling. I love you too much because tonight I'll end the train. I love you. Manchas, seronaitra, manchas de finte. Barack Obama, espouse o bel bel tomorrow. Together. Tomorrow. It's tonight. I love you together to finish tonight. Because it love you. It can't live tomorrow. Sit, love, and meet you more. Can I love you? E aproveita o primeiro, se calhar. I love you. Ah, eu passo-me quando tu falas romeno. Mas isto é em inglês. Foi o Zé Zé Camarinha que ensinou-me. Mas parece-me romeno. Tens a razão. É a fronteira, fica entre a Inglaterra e a Herménia, aquele bocadinho. De brita. Come on. Vamos. Come on. Cuida de Aishan, para não bater com o Cornishan a protexan. Come on, Aishan. Bye-bye, Cornishan. Vamos lá, porra. Vamos lá, porra. Olha, vai lá, vai lá, que tudo se resolveu, não foi? A cara de porf, credo. Resolveu-se tudo como? Ai, por amor de Deus, Arturo. Olha, vê lá se queres que eu te faça um desenho. Então, segunda-feira, quando vierem abrir isto, tu vais direitinho para a prisão. E eu, finalmente, posso entregar-me nos braços do meu professor Diúga. E agora, que nem a quinta onde mora, meu pai me deixou. Olha, se calhar ainda há cá por comprar aquela casinha, que tu sempre custaste tanto. Quatro milhões de euros do quadro dá, e é isso mesmo que eu vou fazer. Olha, para quem vai preço, estás muito bem disposto. Estás a rir-te de quê? Conta-me. Ai, Luísa, porque pelo menos eu vou ter onde dormir. Sim, as prisões, sim, cá, mas... O quadro, Arturo. Onde é que está o quadro? O quadro, Arturo, 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 Arturo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL